Edvaldo Souza, em 2003, a Assembleia Legislativa aprovou os limites territoriais aqui da região do Alto Acre e com isso vem causando polêmica aqui nos municípios de Brasileia e Epitassolândia com a questão da aprovação desses limites. Uma hora a situação aqui dos ramais pertence ao município de Brasileia, outra hora pertence ao município de Epitassolândia e com isso os produtores rurais é que estão realmente enfrentando esses problemas. Eles foram ontem na Câmara Municipal de Epitassolândia exatamente para tentar resolver a situação, já que eles estão necessitando dessa ajuda de melhoria de ramais. Só para você ter uma ideia, o carro que transporta os alunos realmente não está passando, está atolando e nós temos um vídeo enviado exatamente pelos agricultores ali do ramal Baixa Verde onde eles estão passando por essa situação. O Raimundo Nonato, agricultor que procurou nossa equipe de reportagem, fala em relação a como é que está o ramal. Raimundo, explica para a gente a situação de vocês lá. Bom, a nossa situação é o seguinte, sobre o nosso ramal que nós estamos abandonados pelo poder público, isso não só da agora, porque toda época de inverno nós ficamos isolados. Inclusive o problema do transporte dos alunos, o caminhão já não pode mais passar, os alunos no dia que vem chegam atrasados porque tem mais buraco nesse ramal do que talba de pirulito. A gente faz a reivindicação aqui no município de Brasileia, o que eles falam para a gente, vocês são de Epitassolândia, a gente vai em Epitassolândia e diz assim, vocês votam em Brasileia e nós ficamos que nem uns cachorros abandonados lá dentro e perdidos, até porque que ninguém dá uma assistência para nós. Até porque que também, tem um detalhe, eu queria também que se fosse o caso, um dia o governo do estado visse a nossa situação e pedisse para o poder público aqui se empenhasse para ver que nós também somos eleitores dessa cidade. O meu título está regularizado, eu voto a bem de ter o meu documento, não a bem de ter nada de recurso de ninguém, até porque isso já está nos 15 anos que isso acontece com nós. Além do mais, eu quero justamente agradecer essa oportunidade que o Almir está dando para a gente aqui e dizer que está um sério problema no nosso ramal. Todo dia o caminhão atola, alunos chegam atrasados, já não tem mais para quem reclamar. Vou na secretaria, no núcleo do estado, eles falam uma coisa, vou lá na secretaria de educação, eles falam outra, então nós estamos realmente abandonados. Do município de Epitassolândia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.